Você primeiro tem que entender o que é uma amarração e o que é amarração. Ela te engoliu, cara. Ela te... Me feitiçou. Seu problema é no amor. Talvez ela tinha me feitiçado. O feitiço foi lançado aqui dentro da sua casa. Você não brinca mais, sabe? Vamos dançar, vamos dançar. Vai se divertir com seus periguetes? Amor, não é periguete. É internet. Põe os pingos no cesta. Vou ficar aqui duas semanas. Mas que duas semanas? Você tá louca? Vai ficar duas semanas? E você vai voltar pra casa. Você tá querendo feitiçar lá? Você quer amor pacífica. E eu? Não vou voltar. O que é que você tá me escondendo? Nada. Você ficou louco, Eric. Mec! Eu sou enjeuté ou não? Écoute, eu não posso te dizer. Eu sou psicanalista, não magicista. Tiens. Eu sou psicanalista. E eu sou psicanalista. Eu sou psicanalista. O maior dos edicios é aquele que gosta do cheirozinho mesmo. O que você tá ouvindo, a menina? O problema não tá com você, tá com ele! Jamais, tá louca! Você tá doido cabeça, entende? Tchau!